Boa tarde a todos, todos sejam bem-vindos aos encontros regionais com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, promovendo o fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Meu nome é Alexander Duarte da Mata, estou como coordenador da área de articulação interfederativa do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, área coordenação subordinada à assessoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e o objetivo desses encontros é promover a qualificação dos gestores e profissionais que atuam no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, visando a melhoria e a eficiência dessa atuação dos órgãos, baseado em requisitos de planejamento e organização com o uso de métodos e instrumentos do Sistema de Gestão da Qualidade e do Gerenciamento do Risco Sanitário. Bom, nossa primeira parte da nossa apresentação, vamos falar das ações integradas de Vigilância Sanitária. A organização, a descentralização e o planejamento dessas ações Vigilância Sanitárias integradas com as demais ações na área de saúde. Bom, entender o papel da Vigilância Sanitária e a missão da Vigilância Sanitária é prevenir, intervir e diminuir os riscos da saúde decorrente do uso de produtos e serviços. E como que nós atuamos para minimizar o risco e diminuir a ocorrência de danos? Através da regulamentação, controle e fiscalização desses produtos e serviços. Desse modo, as ações de Vigilância Sanitária respondem a essas situações de riscos e danos à saúde, tanto individual, coletivo ou próprio meio ambiente. Já que abrange ações que abrange tanto a produtos e a serviços e atividades diretas ou indiretamente que estão relacionadas à saúde. Por que integrar e fortalecer a gestão do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária? Queremos produzir políticas públicas que reduzam a ocorrência de danos. Queremos que as pessoas não fiquem doentes decorrente do uso desses produtos e serviços. Para isso, necessitamos de um novo modelo de atuação dos órgãos de Vigilância Sanitária. Isso passa por um processo de regulamentação dessas ações. Um processo mais ágil, dinâmico, integrado com os entes que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e as demais áreas da saúde e outros meios que relacionam com as ações de Vigilância Sanitária. Desse modo, eu obtenho respostas em tempo oportuno à sociedade e asseguro a oferta de produtos e serviços mais seguros. Bom, para isso, eu necessito de um termo de políticas públicas que valorizem essa integração do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Isso já está previsto na Política Nacional de Vigilância em Saúde, na qual se fala das ações integradas da Vigilância Sanitária, da Vigilância de Saúde e da Assistência Básica. A integração dessas ações de Vigilância Sanitária com a Vigilância de Saúde devem ser consideradas como um grande desafio para os próprios Sistema Único de Saúde, em todas as suas esferas de gestão. A ausência ou a insuficiência da integração dessas ações provocam dificuldades na identificação dos elementos que exercem a determinação sobre o processo de saúde e doença. E o efetivo controle de doença lhe agrava os prioritários, tornando distante a possibilidade de alocar o princípio da integridade. Ou seja, a Vigilância Sanitária não consegue se integrar ou se fazer presente dentro das ações do Sistema Único de Saúde e, com isso, não estar colaborando com o processo da qualidade e a segurança de saúde dessa população. Se eu pensar isso como ações integradas como um desafio, na primeira Conferência Nacional de Vigilância Sanitária que ocorreu em 2001, esses princípios, esses desafios já foram elencados. O que foi constatado na ocasião? O princípio da universalidade. A cobertura das ações de Vigilância Sanitária, ela já se encontrava desigual. Eu não tenho a Vigilância Sanitária atuando em todo o território nacional, muitas das vezes. A integridade, a Vigilância Sanitária, se forma disso associada, ela às vezes é fragmentada dentro da própria Sistema Único de Saúde. Não tenho articulação, inclusive entre os próprios órgãos de Vigilância Sanitária, sejam áreas estaduais, municipais e até, às vezes, com a própria... O processo de descentralização é necessário identificar uma política de formas e diretrizes que promovam essa descentralização. E muitas das vezes ela não ocorre devido a um processo de organização deficiente, um financiamento inadequado, a necessidade de capacitação desses recursos humanos, entre outros aspectos. E a participação popular e o controle social. É limitado, muitas das vezes, o exercício desse controle social, até mesmo porque, muitas das vezes, o Vigilância Sanitária não participa dos conselhos de saúde. Não se faz presente. E aí acaba que muitas das suas ações não fazem parte do próprio planejamento na área de saúde do seu território. Com o desafio, como fortalecer a gestão do sistema, fortalecer a gestão e promover a integração e a descentralização dessas ações de Vigilância Sanitária. Vimos que a atuação da Vigilância Sanitária ocorre de forma compartimentalizada e, muitas vezes, articulada com as demais ações do sistema único de saúde. As ações de Vigilância Sanitária é, muitas das vezes, dissociada com as ações da Vigilância Biológica, Ambiental e até da Saúde do Trabalhador. E isso dificulta a sua efetividade das ações na proteção e promoção da saúde, que é o propósito da Vigilância Sanitária. Nesse contexto, se eu necessito mudar, atuar, trazer um novo modelo, atuar de maneira diferente, de forma integrada, há necessidade de uma nova regulação. Então, elaboração e a revisão dos Códigos Sanitários, de modo que amplie a participação dos entes federativos e possa prover uma forma mais integrada das ações de Vigilância Sanitária. Com o desafio da integração, eu, como disse, necessito de um novo modelo de atuação de Vigilância Sanitária. Esse modelo de atuação deve estabelecer o mecanismo de integração intersetorial entre a Vigilância Sanitária e outras áreas. Promover a articulação em instâncias competentes da administração pública, entre outros, afim como mecanismos institucionais. Para isso, o que eu necessito? Como que eu consigo mudar esse modelo de modernizar a Vigilância Sanitária? Eu necessito ter identificado suas competências e atribuições, propor um modelo integrado de atuação da Vigilância Sanitária, estabelecer metas e cronograma para desenvolvimento das ações de Vigilância Sanitária e a realização de ações de prevenção da doença, proteção da saúde do trabalhador e do meio ambiente e outras voltadas para o desenvolvimento de tecnologias de bem-estar social. Outro desafio é conhecer o próprio território e promover as ações de descentralização. A utilização de conceitos como espaço e território permitiu disparar a transformação do modelo de atenção à saúde. Se eu conheço o meu território, se eu conheço quais são os estabelecimentos, serviços que estão prestados a essa população, eu posso conhecer seus riscos. Os usos e funções de cada isso tem um perfil territorial. Eu identifico quem é o meu território, quais são as condições de acesso a esse serviço, que exposição e fatores de risco estão presentes. O conhecimento do território nas ações de Vigilância Sanitária permite a utilização de dados da epidemiologia, da avaliação de risco, para definição de que? De ações prioritárias. Eu vou atuar de maneira diferente, de forma muitas vezes preventiva. E aprimoro assim meu processo de planejamento e a melhoria na alocação de recursos e orientações da minha programação. Então, as ações de Vigilância Sanitária respondem situações de quê? De risco. Os riscos e danos à saúde são relacionados ao consumo de produtos, tecnologias e serviços, que podem ser decorrentes de defeitos ou falhas, seja no processo de fabricação, seja falhas no diagnóstico, inadequação de prescrições. Então, quando eu vou avaliar o impacto dessas ações de Vigilância Sanitária, de modo a prevenir, a minimizar o risco, intervir o risco, o que eu devo estar trabalhando? O que eu devo caracterizar? O mapa e perfil de saúde, abrangimento do seu respectivo território, identificar e quantificar os diferentes tipos de estabelecimentos, fabríguez e serviços, propor um plano sistemático de monitoramento da qualidade, das ações a serem realizadas, elaborar indicadores, monitoramento e avaliação da fiscalização, identificar pontos críticos e propor ações estratégicas e melhorias no meu processo de trabalho. Bom, quais são as perspectivas para a integração da Vigilância Sanitária? Bom, se eu conheço o meu território, adoto um novo modelo integrado, um planejamento e descentralização das ações e prioridade dessas ações de Vigilância Sanitária, visando minimizar o risco de ocorrência, de modo que eu posso melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem no meu território, eu busco modernizar as práticas de atuação da Vigilância Sanitária. Eu viso alinhar as mudanças sociais, econômicas e tecnológicas no campo da saúde, incorporando e atualizando os novos conceitos, novos objetos de controle sanitário. Para isso, aprimorar os processos de trabalho de Vigilância Sanitária com a adoção de métodos e ferramentas baseados principalmente no sistema de gestão da qualidade e no gerenciamento de risco sanitário. O que queremos, então? Quais são os princípios e diretrizes que nós gostaríamos que todos pudessem adotar, que os entes que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária pudessem adotar? É a competência e atribuições do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, o conhecimento do território e descentralização das ações de Vigilância Sanitária, o planejamento da saúde e a organização das suas ações, a utilização de ferramentas para a gestão do risco sanitário, os instrumentos para a gestão da qualidade, melhoria dos seus processos de trabalho, a gestão da informação e do conhecimento de saúde, porque sem informação, hoje, eu não posso fazer mais Vigilância Sanitária, já que eu tenho que identificar os riscos, e o financiamento como forma de incentivo à atuação da Vigilância Sanitária. Bom, como é que eu posso promover esse fortalecimento? Nós buscamos através de promoção de ações estratégicas que são oferecidas ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Essa reunião, esse encontro, é um dos exemplos das ações estratégicas que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária está adotando para melhorar e ampliar essa discussão, né, de incorporar esses novos modos de atuação e promover as ações integradas da Vigilância Sanitária com as demais atividades de saúde. Lembrando que, dentro do planejamento estratégico da Anvisa, temos lá que fortalecer as ações de coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Isso faz parte do planejamento estratégico da Anvisa, 2020 e 2023, que é o fortalecimento da integração das ações do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Através de um modelo integrado dessas ações, oferecemos para vocês um portfólio para a gestão do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Esse portfólio de instrumentos, métodos e padrões que são oferecidos ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária são baseados, né, temos ali como base um modelo, uma modernização e harmonização das práticas de atuação no processo de regulação e controle sanitário, o aperfeiçoamento da gestão e do planejamento com a priorização da atuação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, promover a gestão da informação e a troca de informações e do conhecimento e promover a educação em Vigilância Sanitária. Atualmente, nós oferecemos projetos, né, e muitos de vocês já participam desses projetos, na qual eles se integram e visam alcançar esse fortalecimento, essa melhoria da atuação da Vigilância Sanitária de forma integrada. O projeto de Código Sanitário diz ao modernizar os regulamentos desses órgãos de vigilância sanitária da saúde daquele território. E, através de um sistema de gestão da qualidade, eu posso mapear, melhorar meus processos de trabalho de modo a atender requisitos e padrões, sejam eles tanto legais quanto nacionais e internacionais, buscando o reconhecimento, a confiança desse processo de trabalho junto aos outros órgãos e outras entidades. A institucionalização de práticas avaliativas melhora, avisam, ver a eficiência dessas políticas. Elas estão, essas ações estão sendo efetivas? Eu realmente reduzo os agravos de saúde das pessoas que estão no meu território? A priorização da atuação da Vigilância Sanitária baseada no gerenciamento de risco visa mudar o processo, dar mais dinamismo e agilidade às ações e respostas da Vigilância Sanitária. E educação e Vigilância Sanitária, na formação e na qualificação desses profissionais e de todas as partes envolvidas no processo de trabalho. e um conjunto mínimo de dados garantir a gestão da informação e o fluxo de conhecimento, o fluxo de dados e de informação para a melhoria do meu processo de trabalho. E, através do modelo de financiamento, eu posso incentivar a mudança, a prática e a integração dessas ações de Vigilância Sanitária. Bom, qual o plano de trabalho que nós estamos querendo desenvolver ao longo desse ano de 2023? que foi acordado em reuniões no ano passado com os representantes do CONAS e CONASEMS. É promover, com os estados, distritos, federais e municípios, uma ampla discussão e a promoção da adoção de instrumentos e procedimentos para a melhoria da gestão, do planejamento e a priorização na execução das ações sanitárias baseadas nos requisitos do sistema de gestão da qualidade e do gerenciamento de risco sanitário. Quais serão os resultados que esperamos alcançar ao longo desses anos, desse ciclo e dessa discussão da implementação da melhoria dos processos de trabalho? É a adoção de requisitos e práticas do sistema de gestão da qualidade, a harmonização e padronização e modernização das práticas e ações de controle e monitoramento sanitário de produtos e serviços, a promoção de ações de pós-mercado para a melhoria da qualidade e segurança dos produtos e a capacitação e qualificação dos profissionais que atuam no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Bom, o que é o sistema de gestão da qualidade? Nós buscamos, através desse projeto, a melhoria da gestão e planejamento da atuação da vigilância sanitária, conhecer seus processos, adotar padrões para que eu possa satisfazer ter melhor consistência de meu processo de trabalho. Mas o que é o sistema de gestão da qualidade? A BNT diz que para conduzir e operar sucesso de uma organização é necessário dirigir e controlar de maneira transparente e sistemática. Então, a implementação e manutenção do sistema de gestão é construído para melhorar continuamente o meu desempenho. Mas ele vai estar considerando o quê? Requisitos e padrões que satisfazem todas as partes interessadas. Então, o que é qualidade? O que nós chamamos de qualidade hoje é um conjunto de características de inerência a um objeto, a um processo de trabalho que satisfaz a requisitos. No caso da vigilância sanitária, eu tenho que satisfazer requisitos. O seu processo de trabalho, os seus resultados atendem à necessidade das suas partes interessadas, a padrões legais, a requisitos legais, a padrões nacionais e internacionais. E é isso que buscamos atender à qualidade. Então, o sistema de gestão da qualidade, de modo a garantir que o produto e serviço de uma agência reguladora, quem está dizendo isso, é a OMS, através dos seus procedimentos, diz que para atender, a ter um sistema de gestão da qualidade, uma agência reguladora tem que cumprir consistentemente padrões regulatórios, estatutários, que atendam às expectativas do cliente e dos próprios cidadãos. Então, a adoção do sistema de gestão da qualidade pelos órgãos de vigilância sanitária oferece uma oportunidade de aumentar a satisfação do cliente e cidadão, abordar riscos associados ao contexto e as oportunidades de melhoria contínua, demonstrando, então, conformidade a esses esquisitos. E de modo que, ao atender esses requisitos legais e padrões nacionais e internacionais, eu garanto a qualidade e a segurança e eficácia desses produtos que são ofertados, produtos e serviços, tecnologias que são ofertados à população. Bom, no RDC 560 de 2021, que fala da organização e da execução das ações de vigilância sanitária no âmbito do SNVS, está descrito lá que a ferramenta de gestão da qualidade é utilizada para a melhoria da atuação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Pois prima pelo quê? Pela harmonização da atuação, pela harmonização e padronização dos processos de trabalho, subsidiando a qualificação das ações de vigilância sanitária, de modo a contribuir com a maior eficácia e eficiência e efetividade dessas ações. Preferindo o quê? Minimizando o risco. Né? Por que a adoção, então, do Sistema de Gestão da Qualidade no SNVS? Se eu vou padronizar, harmonizar as condutas a partir de requisitos e padrões. Requisitos legais, padrões nacionais e internacionais. Para que isso? Eu conhecendo o meu processo e adotando essas práticas harmonizadas, eu tenho uma melhoria e eficiência dos meus processos de trabalho. Se eu tenho uma melhoria do meu processo de trabalho que atende a esses padrões nacionais, a requisitos legais, e satisfazem as partes interessadas, seja o setor regulado, seja a própria sociedade, eu tenho um reconhecimento e uma confiança regulatória, de modo que todo esse meu processo de trabalho, desde o processo de licenciamento, inspeção, de fiscalização, né? Do meu processo administrativo sanitário, ele passa a ser reconhecido. De modo que eu garanto a segurança e a oferta desses produtos. E desse modo, tudo o que é feito, se todos se adotarem a esses padrões e reconhecimento do meu processo de trabalho, me traz mais confiança, mais segurança. E onde que aparece o gerenciamento de risco sanitário? Lembre-se que nós temos que minimizar o risco, intervir no risco. Para isso, eu tenho que identificar o que é o risco. O que é risco para o seu território? Hoje, nós temos a lei 13.874, de 2019, que fala sobre a lei de liberdade econômica, né? E aí, considera os atos públicos para liberação, né? Temos a licença, autorização, concessão, inscrição, permissão. Então, todos esses, eles têm que ser simplificados, considerando o seu grau de risco. E o decreto 10.178, bem como todas as normativas hoje vigentes, ele fala da necessidade do órgão em identificar o risco ou o grau de risco das atividades econômicas da sua, que estão no seu território. Então, você tem o nível risco 1, de baixo risco, são atividades que hoje não necessitam de licença ou autorização de funcionamento, as atividades de nível 2, são atividades que têm a licença automática, né? E as atividades, né, de nível 3, que são consideradas de alto risco e essas necessitam de inspeção prévia ou licença inicial, né? Com inspeção prévia para antes do exercício das suas atividades. Mas o que é o risco sanitário? Uma das definições da referência que nós utilizamos é entendermos que o risco sanitário é a possibilidade de uma atividade ou serviço ou substância de produzir efeitos nocivos ou danos prejudiciais à saúde. Então, observe o elemento potencial de dano, né? E a possibilidade de um perigo ou de uma falha causar um evento adverso. quais são os riscos que você tem no uso de produtos e serviços? Eles podem ser decorrentes de presença de micro-organismo, uso de substâncias perigosas, inflamáveis, tóxicos, a exposição, a falta de higiene ou até a falha de produtos. Então, o papel da vigilância sanitária é fundamental para a prevenção e investigação desses riscos. Esses riscos podem ser também decorrentes ao consumo de produtos, né? Com a presença de falhas de fabricação, falhas de diagnóstico. Então, com a intensa circulação de mercadorias, o risco da saúde relativo ao consumo ocorre de escala ampliada agora. Hoje, com um clique, eu consigo, não tenho mais o queijo ou o bolo ou a farinha em uma pequena feira do bairro. Hoje, com um clique, em 24 horas, esse produto pode estar presente em qualquer lugar do país ou até do mundo. Para isso, como definir o gerenciamento de risco? Eu tenho que definir o gerenciamento de risco como aplicação sistemática e consílio de um conjunto de procedimentos e condutas e recursos com vistas à análise qualitativa e quantitativa de potenciais eventos adversos ou danosos. que pode afetar a segurança sanitária. Para isso, eu tenho que identificar, avaliar e propor medidas apropriadas à minimização do risco. Para isso, eu tenho que mudar o conceito da classificação de risco. Então, uma proposta nova de classificação de risco não é simplesmente dizer quais são as atividades que são objetos de licença ou licença automática ou simplesmente licença prévia ou inspeção prévia. É pensar em identificar que atividades econômicas que têm baixa possibilidade de uso ou exposição de um produto que possam causar consequências adversas, isso é uma para nível 1 ou baixo risco, para de médio risco, risco 2, situações em que aquela atividade econômica é a possibilidade que o uso ou exposição de um produto ou serviço pode causar um evento danoso, mesmo que ocorra um evento danoso, ele é reversível, ele é temporário, e eu tenho um tratamento adequado, eu tenho formas de remediar. E o alto risco, esse sim, de nível 3, seria situação de alta possibilidade que o uso ou exposição de um produto ou serviço possa se causar um evento danoso acarretando uma morte ou ameaça e que possam ocorrer danos permanentes ou que a forma de mitigação ou de tratamento seja altamente muito custoso. Então, para eu adotar um gerenciamento de risco, primeiro, necessito identificar que atividades econômicas são sujeitas ao controle sanitário. Uma vez identificadas essas atividades, propor uma análise de risco, a identificação desses riscos através de fatores como natureza, finalidade desse produto e serviço, o grau de complexidade, mas principalmente o grau de exposição. É diferente de eu vender um bolo para cinco ou três pessoas do que vender em uma feira ou em um grande evento. O número de exposição é muito maior. Então, eu posso ter produtos e atividades que sejam consideradas de baixo risco, com baixa possibilidade, mas que, devido a seu grau de exposição e a vulnerabilidade no território, ter um grande risco de ocorrer um problema ou um evento adverso. Desse modo, eu posso fazer a classificação de risco. Aquela atividade correlacionada ao grau ou dano ou impacto que ela pode causar. e a partir daí defino a priorização dos riscos. Então, se eu tenho uma classificação do risco, eu vou considerar a atuação da vigilância sanitária nas atividades que apresentam maior perigo à saúde e maior possibilidade de ocorrência de eventos danosos naquele território. Para isso, eu elaboro planos de ação. Quais são as suas ações de modo a remediar? Então, se eu tenho lá categorias de atividades que você no seu território considera um risco maior, de risco 3, eu não quero que ocorra um dano. Então, qual é a forma de prevenir ou intervir na possibilidade de ocorrer esses danos? Que ações eu vou adotar para que modo que aquela atividade considerada de maior risco possa ser minimizada? para isso, identificar os riscos à saúde, o grau de avabilidade, identificar a descrição de regulamentos, procedimentos que definem o gerenciamento de risco, de modo que eu posso mesurar qual é a informação. Eu preciso de informação. Para eu poder fazer a classificação de risco, eu preciso de informação sobre a exposição desse produto, sobre a ocorrência de possibilidade de danos. identificação de documentos, procedimentos para definição do meu gerenciamento de risco, identificação dos tipos de empresas, estabelecimento de serviços de maior grau de risco e a descrição de empresas, estabelecimentos que atendem a critérios para priorização. Para isso, adoção de uma matriz de risco. Então, quando eu vou falar de uma matriz de risco, vou fazer a combinação da possibilidade de ocorrer o dano com o impacto que possa causar que aquela atividade econômica, que aquele produto ou serviço pode impactar na saúde. Então, se vocês, a partir do final, que fazerem a classificação de risco e colocarem uma matriz, você tem que propor ações na qual aquelas atividades consideradas de maior risco sejam minimizadas e atendem a um risco menor. Então, seus planos de ações visam a minimizar a ocorrência de eventos que, quando ocorram, mesmo que sejam muito baixas, elas sejam controladas, elas sejam minimizadas. o que você busca? O que nós buscamos? A segurança. Então, trabalhar sistema de gestão da qualidade e a minimização do risco promovem esse grau de segurança. Então, para eu diminuir o risco dos meus processos, da atuação da oferta de produtos e serviços, eu tenho que atuar na prevenção e controle desses potenciais riscos. e o aumento da qualidade é atender a esses requisitos, a esses padrões e referências. Então, se eu tenho uma conformidade com os requisitos legais e as necessidades dos meus processos de trabalho, das partes interessadas, eu tenho uma melhor qualidade, tenho maior confiança. Para isso, eu necessito mapear meus processos, melhorar meu planejamento, padronizar e harmonizar as condutas, prover a controle e execução do planejamento, fazer a gestão da informação, avaliar o desempenho e propor planos de melhoria. Então, se eu adoto um sistema de gestão da qualidade aliado ao gerenciamento de risco, estou promovendo a segurança, diminuindo o risco, aumentando a qualidade. O conhecimento e a padronização dos meus processos com a redução dos riscos melhora o atendimento dos requisitos da qualidade e, portanto, assegura uma oferta de produtos e serviços mais seguros. O que queremos com isso? Trazer valor à sociedade, dar valor, gerar valor aos nossos processos de trabalho a partir da melhoria do processo de gestão e efetividade dessas ações de vigilância sanitária. Bom, agradeço a participação de todos aqui, espero que estejam satisfeitos com essa apresentação, maiores informações sobre os instrumentos de melhoria da gestão e da informação e do planejamento da atuação da vigilância sanitária, vocês podem acessar na página da SNVS, que está no portal da Anvisa, vocês podem escanear o QR Code e ali acessar essas informações. Agradeço a participação de todos, até breve. e aí Amém.